Bom dia filhão, bom dia filhona, domingão, domingão abençoado, dia lindo, lindo aqui na nossa Moncto. Estamos praticamente ao vivo nesse domingo, agora são 10 horas e 35 minutos. E resolvi trazer esse vídeo aqui do lado de fora, aproveitar o verão. Ontem foi um dia de chuva, mas hoje tá desse jeito assim, ó. O parque já tá começando a encher de gente, o lado de lá do Centênio. Já tem muitas pessoas, a galera passeando com o cachorro, trazendo as crianças pra brincar, fazendo um churrasco também, pelo que eu tô vendo ali, já tem uma galera ali, começando a queimar uma carninha. E no vídeo de hoje, quero falar um assunto bem direto com vocês aqui, muito importante, tá? Pra quem tá realmente aí determinado a vir aqui pro Canadá em 2024 e 2025. Nos últimos 10 meses, a imigração canadense mudou radicalmente, tá? Vou situar 3 pontos aqui, muito importantes pra vocês entenderem. E pra vocês também não ficarem preocupados com o futuro. Olha só. Primeiro, aumentou o valor necessário pra comprovação financeira pra vir estudar no Canadá. Isso atrapalhou o plano de muitas pessoas. Depois, o Canadá limitou o número de alunos internacionais para os próximos 2 anos. Então, já deu mais uma podada aí, que tá chegando muita gente. E eu vou te explicar o porquê que o Canadá fez isso também, tá? E acabou com o direito de trabalhar para o cônjuge de quem vinha estudar em um colégio. Então, acabou limitando mais ainda. Então, hoje a pessoa vim fazer um colégio aqui, ela realmente tem que trazer muito dinheiro, tá? Com bala na agulha, pra aguentar aí um ano, dois anos aí, sem praticamente precisar de trabalhar nem a pessoa, nem o cônjuge, cuidar de filho. Então, ficou muito inviável pra grande maioria das pessoas, tá? E por que eu tô querendo falar isso com você? Pra você entender que isso não é o fim, tá? Isso é apenas algumas medidas que o governo canadense tomou pra realmente resolver um grande problema. E qual que é esse problema, filhão? O problema de trazer as pessoas que o Canadá realmente está precisando. Mesmo que talvez algumas pessoas fiquem um pouco chateadas com essa situação, quando você olha de forma fria e de forma racional, as pessoas que estão aqui, elas entendem que o Canadá, ele recebeu muitas pessoas, ele recebeu muitos imigrantes, ele recebeu muitos refugiados. E isso realmente deu um desequilíbrio. Por quê? Porque essas pessoas que chegaram, elas não estão aptas, elas não têm as habilidades necessárias para poderem, digamos assim, atender a necessidade das empresas. Tanto é o caso que o Grupo Irving tá contratando aí dezenas de profissionais em diferentes áreas e não acha esses trabalhadores aqui. Se a gente já tem dificuldade de encontrar eles fora, imagina trazendo qualquer pessoa sem essas características específicas. Ou seja, a empresa, ela não consegue crescer, ela não consegue nem manter o ritmo de produção. E isso, pro país, é ruim. Pro Canadá, isso não é interessante. Então, o que eu vejo hoje... Eu fiz algumas anotações aqui pra compartilhar com vocês, pra trazer informações mais precisas, tá? Não é coisa da minha cabeça que eu tô inventando aqui. O que eu vejo hoje é que nunca teve tanta oportunidade quanto agora pra conseguir vir morar no Canadá, principalmente através de uma oferta de trabalho. Por quê? Os eventos de recrutamento continuam acontecendo. As empresas continuam contratando trabalhadores estrangeiros. E o governo, ele tá sinalizando isso, pessoal. Então, se você ficar atento ao que o governo está sinalizando, você vai realmente compreender qual que é a necessidade do país. E aí você pode traçar o seu plano aí de forma mais assertiva pra esse ano 2024, pro ano de 2025, beleza? Esse vídeo, ele não vai ter edição, tá? Então, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como que o governo está facilitando a imigração. Por mais que isso possa soar, digamos assim, como assim, filhão, o governo tá facilitando, se tá barrando estudantes, se tá diminuindo o número de alunos internacionais, ele está facilitando. Quando eu cheguei no Canadá, o programa do Atlântico, que foi o programa que eu utilizei, ele foi o primeiro programa a ser criado, mais flexível, não tinha nada parecido no mercado antes, no mercado da imigração canadense. E o programa do Atlântico, ele foi tipo um piloto. E através do programa do Atlântico, ele serviu de base, ele serviu de espelhamento, pra que outros programas fossem criados, pra você conseguir chegar aqui no Canadá, se tornar residente permanente, tá? Pessoas que antes não tinham condições e não tinham perfil, nem como construir o perfil, porque eu cheguei aqui com 44 anos de idade. Eu não tinha curso superior, eu só tinha o inglês CLB4, CLB5 ali. Então, os programas que existiam até então, eles não permitiam essas pessoas virem morar no Canadá como residente permanente. Só que o que acontece é, o Canadá, ele não está preocupado apenas com a sua escolaridade, ou com o seu nível acadêmico. Ele precisa de pessoas instruídas, de pessoas altamente qualificadas, também intelectualmente, mas pra outras posições. É uma pirâmide, né? É uma pirâmide, e essa pirâmide é dividida em três setores. Tem a parte estratégica em cima, que são os cientistas, que são as pessoas do crânio, que desenvolvem políticas, que criam novas oportunidades. Tem a parte ali do meio, e tem a parte de baixo, que é a parte que sustenta o país, que é a parte operacional, que são os trades, que são a construção, que são os mecânicos, que são os soldadores, que é a indústria que movimenta isso aí. A indústria que gera riqueza pro país. E o Canadá, ele não está tendo esse tipo de profissional, e mesmo hoje, depois de cinco anos que eu cheguei, continua da mesma forma. Muito pelo contrário, muitas pessoas se aposentando, e não tem jovens o suficiente entrando no mercado canadense, com essas habilidades, e com essas vagas, que estão disponíveis. Então, vou passar pra vocês aqui. Vamos lá. E só antes aqui, quero deixar um recado pra vocês. Se você está chegando agora, e não me conhece, meu nome é Claudio, sou mais conhecido como filhão, eu sou especialista no mercado de trabalho canadense, e eu ensino as pessoas a virem morar aqui no Canadá, através de uma oferta de trabalho, tá? E eu ensino esse caminho, porque, como eu falei no início, esse foi o caminho que eu utilizei pra chegar aqui no Canadá, e compartilhando a minha experiência, compartilhando as oportunidades, já ajudei centenas de famílias a realizarem o mesmo objetivo. Se você realmente quer vir morar aqui, vou deixar aqui na descrição um link do nosso treinamento SOS Emprego no Canadá, com o passo a passo detalhado pra você, tá? As inscrições estão fechadas, mas a próxima turma será em setembro. Então, clique embaixo aí, pra você entrar na lista de espera, e provavelmente, pessoal, essa turma, ela vai ser limitada, porque a gente está estruturando isso aí, pra dar o máximo de atenção possível, o máximo de atenção possível, né, para as pessoas que estão realmente comprometidas a fazerem acontecer. Então, clique na descrição aqui, e já deixa aí os seus dados aí pra você receber em primeira mão quando as inscrições estiverem abertas, beleza? Bora lá, então, sem enrolação. Quero mostrar pra você aqui, ó, por que que o governo canadense está deixando claro, o que ele está deixando claro e o que você deve fazer, tá? Olha só, o Canadá quer pessoas no interior e em cidades menores. E essa sinalização começou com a criação do programa do Atlântico que eu usei pra chegar aqui, tá? Eu já fiz um programa, eu já fiz um vídeo sobre esse programa do Atlântico, tá? Eu fiz esse vídeo com a Renata, que é consultora de migração da Gol Norte. A Renata, ela tem muita experiência nessa área aí, tá? Ela é imigrante também. Então, se você quiser saber qual que é o melhor programa pra você, qual que é a melhor opção pra você e a sua família, qual a região, baseada na sua profissão, na sua idade, a equipe da Renata da Gol Norte tem uma forma de fazer um mapeamento aí e traçar pra você a melhor estratégia, indicar as melhores opções de programa, as melhores regiões, baseado no seu perfil, beleza? Então, se você está em dúvida disso aí, entre em contato com a Gol Norte. E eles também, eles fazem aplicação, tá? Pra visto de visitante, se você quer vir passear aqui no Canadá, se você está vindo estudar, trabalhar, ou aplicar pro seu PR também, a Gol Norte, tudo que for relacionado à documentação, eles fazem pra você. Então, não deixe de entrar em contato com eles aqui. Vou deixar o e-mail aqui na descrição também. Fechou? Então, bora lá então? Hoje, o programa do Atlântico, né? Como eu falei no início, ele já é um programa consolidado. Ele foi testado e foi replicado. E nos últimos dias, eu estava pesquisando umas notícias aqui, estava analisando. Olha só que loucura. Ele foi criado pra realmente desenvolver o interior do Canadá. Esse que era o objetivo do governo em 2016. Então, às vezes, eu ficava pensando assim, pô, por que o Atlântico, né? O Atlântico, pra você ter uma ideia, tem quatro províncias aqui, e tem 2 milhões e 541 mil habitantes. Isso aqui, pessoal, é a população de Belo Horizonte. Então, você imagina, Belo Horizonte, só a cidade de Belo Horizonte, sem ser região metropolitana, tem 2 milhões e 541 mil habitantes. E o Atlântico todo, as quatro províncias, tem 2 milhões e 500 mil habitantes. A área territorial do Atlântico é de 539 mil quilômetros quadrados. Pra você atender, Minas Gerais tem 586. Então, o Atlântico é quase o tamanho de Minas Gerais. E Minas Gerais tem 21 milhões de habitantes, enquanto o Atlântico tem 2 milhões e meio. Ou seja, 10 vezes a população do Atlântico canadense. Ou seja, tem muito espaço aqui, tem muito local pra chegar muita gente, e muita oportunidade pra desenvolvimento e crescimento. Então, esse foi um dos motivos que o Canadá resolveu em 2016, pra você ter ideia, trazer esse plano de desenvolvimento dessa região. E juntamente com isso, ele tá deixando claro, olha, a gente não quer, não interpreta isso errado, tá? A gente não quer pessoas em Toronto, a gente não precisa de mais pessoas em Vancouver, a gente não precisa de mais pessoas em Oro, em Montreal, a gente precisa de pessoas no interior do Canadá. Porque é no interior que está faltando profissionais. É no interior do Canadá que tem muita gente se aposentando, e não tem pessoas pra repor essa mão de obra. Não tem pessoas pra cuidar dessas pessoas, por exemplo, na área de saúde, que é uma das áreas com maior demanda aqui no Canadá, tá? E, com isso aí, o que o governo fez? O que eu quero mostrar pra você agora, nesse exato momento, pra você tomar nota disso aí, pra você se planejar pros próximos anos. O governo, ele criou vários programas recentemente, nos últimos 4, 5 meses, tá? Mostrando essa tendência aí, e de coisas que estão pra acontecer, e mostrando pra você como que está facilitando, não é coisa da minha cabeça. Vou tentar deixar os links aqui de todos esses programas também, tá? O governo fala aqui, ó. Vou citar pra vocês, não vou entrar em detalhes, mais uma vez, se você quiser saber os detalhes desse programa, se ele serve pra você, a melhor opção é entrar em contato com a Gol Norte pra eles te orientarem aí. Mas eu vou te apresentar as oportunidades. Eles criaram o Global Hyper Growth Project, que é pra atender 8 empresas aqui no Canadá, 8 grandes empresas, que estão crescendo muito rápido. E esse Global Hyper Growth, ele é mais voltado pra área de tecnologia, inteligência artificial, desenvolvimento, software pra saúde, pra programas de saúde, tudo que esteja voltado nisso aí, esse Global Hyper Growth vai dar oportunidade pras pessoas chegarem aqui e se tornarem residentes permanentes. Ou seja, área de tecnologia, igual eu falei, é pra todas as áreas. O Canadá também, ele criou o programa do Caregiver, que está terminando de ser ajustado aí pra estar liberado pra todo mundo. O que que é isso? Pra você vir pra cá, pro Canadá, quem tem experiência profissional, cuidar dos idosos, cuidar de pessoas que estão com alguma debilidade, alguma deficiência, algum problema de saúde crônico, que não consegue se movimentar. E os requisitos, inglês, CLB4, CLB5, seis meses de experiência profissional. Você já chega no Canadá, desceu no aeroporto, vai se tornar residente permanente. A previsão é pra liberar isso, agora, aqui pro final do ano, pra estar o programa todo descrito. Então, área de saúde. Então, olha bem, o Global Hypergrowth, para a área de tecnologia, o Caregiver, para a área de saúde. Terceiro programa, Programa Rural Permanente. É um programa pra 11 cidades, em 5 províncias. Já fiz vídeo sobre isso também. Essas cidades estão se recadastrando. Esse programa é baseado no programa do Atlântico. São cidades com 100 mil, 150 mil, 80 mil, 60 mil habitantes. Em Ontário, em Saskatchewan, em Manitoba, em Alberta e em Bici. Então, aonde você gosta mais da região, tem oportunidade pra você imigrar, pra você conseguir uma oferta de trabalho nesse programa. E, eu esqueci de falar no início, a maioria desses programas, gente, está sendo criado com foco na oferta de trabalho. Então, é isso que o Canadá está precisando, é isso que está batendo. Por isso que está tendo essas feiras de recrutamento. É por isso que a província de New Brunswick está indo ao Brasil constantemente, inclusive estará retornando em outubro agora. Programa Rural para Cidades de Alberta. Presta atenção nisso aqui, são 29 cidades, o Programa Rural de Alberta. Então, muita gente focada em Calgary. Todo mundo sabe que, quem não sabe, vai saber agora, Alberta é uma das províncias mais difíceis pra você conseguir se tornar residente permanente. E o que o governo está fazendo? Facilitando pras regiões onde está realmente necessitando de profissionais. Ou seja, 29 cidades em Alberta, fora dos grandes centros, fora de Calgary, fora de Edmundo, estão com oportunidade. Programa Rural de Manitoba. Ninguém fala desse Programa Rural. São 11 comunidades, 11 cidades na província de Manitoba, cidades que estão fora ali de Winnipeg, que é a maior cidade. Tem cidade a uma hora, a duas horas, a 50 minutos. Então, ou seja, não para de mostrar ao governo que, gente, venham para o interior. Quer emigrar para o Canadá? Venha para o interior. Outro programa, Programa para Área de Saúde e Agricultura em Saskatchewan. Então, Área de Saskatchewan muito forte em grãos aí, tá? Na área de manutenção também de máquinas. Então, esse programa aqui específico também para Área de Saúde e Agricultura. Contratação rápida sem burocracia. Bora lá, tem mais, não acabou não. Programa Rural para Cidades em Todo o Canadá. Esse programa vai ser lançado agora em outono. Qualquer comunidade que se adequar aqui, atender os requisitos, está podendo já se cadastrar, solicitar o governo canadense. Governo, é o seguinte, eu preciso de pessoas aqui. Nós temos 4 mil habitantes aqui, eu estou precisando de soldador aqui. Tem uma fábrica aqui que não tem soldador, não consigo. Eu estou precisando de truck drive. Eu estou precisando de cuidador de idosos aqui. Então, essas comunidades, elas vão se cadastrar junto ao governo e vão poder nomear as pessoas, vão poder indicar as pessoas para serem residentes permanentes. Então, quando a pessoa fala, gente, está difícil, aonde que está a dificuldade? Você tem que saber realmente o que o governo está precisando e construir o seu perfil para aquilo ali, entender como funciona o mercado de trabalho, é isso que a gente ensina lá no nosso treinamento, tá? o SOS Emprego no Canadá, construir o seu material de candidatura e usar as estratégias certas e os meios de aplicação correto para você ter sucesso nisso aí, tá? Outro aqui, o programa rural, programa para as comunidades francófonas. Isso aqui, o governo também está liberando o outono agora, que é a previsão, tá? Para todas as cidades do interior do Canadá que falem francês e que queiram contratar as pessoas, possam também ter essa autonomia. Então, esse é o programa para as comunidades de área francófona, tá? Que vai surgir em outono. Tem um outro programa também para quem fala francês, tá? É o Francófono Mobility Program. Esse é para todo o Canadá, gente, sem LMIA. Nós conhecemos pessoas que conseguiram com o francês aqui, nível 5, só de audição e de fala. só precisou de fazer o teste dessas duas habilidades. Pode conseguir uma oferta de trabalho em qualquer lugar do Canadá, menos do Quebec. Olha que louco, né? Contraditório, mas é porque eles querem que a língua seja espalhada em outras províncias sem ser o Quebec, né? Que não é predominantemente francesa. Mas, se você fala inglês, você vai trabalhar nesse local aí, você não vai precisar de falar francês, mas você precisa disso. Falando francês, você vai ter esse benefício, essa facilidade para conseguir uma oferta de trabalho sem LMIA. Empregador gostou de você, gostou do seu perfil, fala francês, falo. Bora lá então, vamos aplicar. Você vai conseguir chegar aqui com o visto de trabalho e posteriormente aplicar para a sua residência permanente, beleza? Então, ou seja, aqui eu mostrei uma, uma, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove opções de programas novos, tá? Nove opções de programas novos. Não falei do programa do Atlântico, que continua trazendo muitas pessoas. Eu não falei do Cricketwork de Newbrusque, onze, não falei dos provinciais de PI, que também está com feira de recrutamento aberta, não falei do Cricketwork de Nova Scotia, área da construção, área de limpeza, área do transporte. Não falei das possibilidades de Newfoundland, que eu vou fazer um vídeo especial de Newfoundland na próxima semana, para você entender como que Newfoundland hoje é abertura mesmo para você conseguir chegar no Canadá, como que eles querem que as pessoas vá para Newfoundland, tá? E as facilidades que eles estão abrindo lá. Ou seja, tem dezenas de situações para você agir hoje, começar agora. É escolher a melhor opção para você, mais uma vez, entender como que funciona o processo para você conseguir uma oferta de trabalho, construir toda a sua estrutura ali para você estar realmente preparado, para não aplicar por sorte, não é aplicar de qualquer maneira, fazer, ah, eu vou fazer aqui mil aplicações aqui, não, não é isso, você vai fazer exatamente como deve ser feito, que eu não tenho dúvida que as suas chances irão assim quadriplicar, beleza? o que mais eu quero falar para vocês aqui? Mais uma vez, esses programas foram criados com prioridade para a Job Offer, tá? Eles estão deixando isso claro, é para atender fábricas, indústrias, as prestações de serviços que hoje não tem gente o suficiente aqui, beleza? é um mundo de oportunidades, é se preparar e fazer o que precisa ser feito, ok? Deixa aqui nos comentários, tá? Se você já sabia de todas essas opções, me fala aqui qual que é a sua profissão também, que eu quero trazer algo mais específico para as áreas em demanda, tá? Tem mais de 80, 80, 100 profissões, gente, que não param de trazer pessoas para cá com oferta de trabalho, é impossível que você não consiga se encaixar em uma delas, né? E eu falo mais, às vezes a gente fica até assim, ah, mas a minha profissão é muito difícil, olha, eu também já pensei assim, ela pode ser até com menos demanda, pode ter menos opções, tá? Com menos demanda, menos opção, mas eu já vi pessoas conseguindo oferta de trabalho em posições que até eu antigamente falava, olha, isso aqui eu acho que não tem jeito não, então hoje eu não falo isso mais, tá? Conheci uma pessoa lá em Halifax, há pouco tempo, atrás, que veio como gestor de tráfego, pra você ter ideia, pra uma agência de marketing lá de Halifax, e ele falou pra mim que ele não, já tentou trazer mais três, quatro profissionais de lá do Brasil e não conseguiram porque eles não tinham as habilidades necessárias, ou seja, depois dessa aí que ele falou comigo, eu falei, rapaz, impressionante, então todo mundo tem chance, basta estar preparado, né? E fazer as coisas de maneira correta e assertiva, beleza? a gente tá sempre postando vagas aqui, né? Inclusive, vou deixar aqui no final desse vídeo mais dois vídeos onde fala sobre essas vagas, das vagas que estão em aberto agora aqui pra New Browsk, através de uma agência de recrutamento que é a PI Brasil, que é o representante e agência oficial do Grupo Irving, e também um outro vídeo de vagas lá para British Columbia, de agências de recrutamento também que estão contratando, beleza? Pra vocês fazerem a aplicação de vocês, se vocês têm as habilidades, não percam oportunidade, tá? Não deixe passar porque o cavalo selado a gente está passando. Isso aí eu posso falar pra vocês sem sombra de dúvida e eu estou vendo isso todo dia acontecer no Atlântico Canadense, em Quebec, nas feiras de recrutamento, então você tem que realmente tomar a decisão de ir lá e fazer acontecer, beleza? Se você gostou desse conteúdo e acredita que eu posso te ajudar a chegar aqui no Canadá, duas coisas, entre pra lista de espera do nosso SOS aí e se você não quiser entrar pra lista de espera, inscreva-se aqui no canal porque o conteúdo gratuito ele vai continuar aqui da mesma forma que nós fizemos durante esses cinco anos aqui. O SOS é a forma de você estar próximo ao cara da Brasil, próximo de mim, próximo da Claudinha pra você fazer conexões reais, fechou? Bora lá então? Siga firme, não desista porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe você como sempre, um abraço! Ah, encerra hoje também as inscrições pro Acelera Job Office, se você quer aprender inglês hoje está aqui no link também a melhor oportunidade, o melhor preço pra você em seis meses estar preparado pras entrevistas de emprego. Bora lá, fui, Deus abençoe, bora lá adorar ao Senhor Jesus. ag getire incorporate E aí higher